Rádio Frank Mello Show da bachada, preste atenção Eu mando essa mensagem com muita satisfação Demorou, se vem para o baile Em busca de paz Se liga na mensagem que esse rap traz Canto esse rap, não é novidade Vou falar das brigas pelos bailes da cidade Pra quem não conhece, vou falar bem certo Sou MC Rica e eu sou MC Teto O baile sem brinca é melhor pra nós Quero ouvir esse refrão todo junto usar uma só voz Eu sou da bachada, preste atenção Eu mando essa mensagem com muita satisfação Demorou, se vem para o baile Em busca de paz Se liga na mensagem que esse rap traz Pra quem tá de briga, é melhor parar Mas sou seu amigo e um conselho eu vou te dar Deus criou o mundo somente para amar Não foi pra ficar com brigas e guerras poder gerar Eu sou da bachada, preste atenção Eu mando essa mensagem com muita satisfação Se vem para o baile Em busca de paz Se liga na mensagem que esse rap traz Corro do Cabral Volta em Angueta Quadra Lagoano e a galera do cara BGV Baixada pela Vista também vem A rapê de Santo Antônio embalando nesse trem Eu sou da bachada Eu sou da bachada